Do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Presos mais malandros Do Pedaço Eles estão Poxa, Dave e Lloyd? Uai, Dave e Lloyd aqui, mano, Arlinda Ah, ó aqui Ó lá, Dave e Lloyd Ai, não tem condição não, mano Por que vocês pararam o carro e foram fazer apoio na paralela? Porque eu fui salvar o cidadão Teve um atacardia na marginal E comecei a passar mal também E eu também Tô muito gorro Sinto uma dor no peito Ah, não Olha lá, mano Tá metendo, mano Tá metendo Né, uma Como é que é o nome dessa desgraça aqui, rapaz? Como é que eu não esqueci essa porra aqui agora, véi? No meio da delegacia, arlinda, mano Olha lá Eu esqueci um primeiros socorros Metendo um primeiros socorros aqui, ó, véi Olha lá, meu troco, véi E tá gemendo Tá meio duro e tá grande Que o homem tá gemendo, viu? Fuma o quê? Massagem cardíaca, é isso? Pra tirar... Pra tirar o mundinho E os cigarros do cabelo Que é isso? Que diabo é isso, homo O diabo é isso, homo Mano, ele fala igual o cara que eu comprei o carnaval dele Que diabo é isso, homo? Ô, Gil, olha lá Ô, meu Deus É veneno, é veneno A Rocam chegou na hora E ele não conseguiu fugir E está aqui O José Carlos Diego Andrade Pires De 29 anos Sabe por que ele tá rindo? Porque ele já foi preso Pelo crime de roubo Conseguiu a liberdade dele E ele tá achando que ele vai conseguir Facilmente a liberdade de novo Só que agora ele tá preso Pelo crime de tráfico de drogas Perdeu, é isso? Perdeu A casa caiu O negócio pegou Hã? Isso Então O cara é preso Me conduíte rindo, mano Vai ser, mano Vou te falar Eu tinha com o Inky O Deep, o Lala e o Paul Mano, só que Mano, é da minha idade pra mais Que lembra desse desenho aqui, mano Eu com seis anos assisti esse desenho aqui, mano Tico Inky Dips Lala Dipsy Dipsy Lala Lala Pô É gente que tem medo Ele tá rindo assim Mas ele não pode dar o nome do parceiro desse Porque senão o negócio pega Quem é envolvido com o tráfico de drogas Quem é envolvido com a... Aí ele cai na risada, mano O que você faz lá no... Mato polícia Você é matador Ô, bandidão Que isso, homem Mato policial E se me perturbar demais Eu mato também Ó Então, é o seguinte, Paulo A gente tá conversando com você aqui de boa Só pra, né, mostrar a sua situação É só pra juízo e tá tudo certo É isso mesmo Mato polícia Se me perturbar demais Eu mato também E é tudo pela ódio Pela ódio? Boa lá Você nem tava sabendo desse, mano Bicho bandidão Desculpa aí, tá gado Eu não mato polícia Não mato... Não consigo matar minha fome É só... Só brincar Avalerou, pô Avalerou É, não é mais da polícia não Eu mato minha fome É... É... Pela da puta Claro Tá bom Tem uns bandidos que é gente boa, né, mano A não ser quando rouba, né, as pessoas Me roubar já não é gente boa Já acho, né Um bandido desgraçado, miserável Se me roubar Mas, pô Tem uns bandidos que é gente boa, mano Mas é menino bom É, graças a Deus Beleza, Paulo Henrique Eu mato minha fome É brincadeira e mato a polícia, hein Que filada, mano Que filada, mano Eu mato polícia Aí o boné em cima da cara É, e se me atentar muito Eu mato também Aí do nada É mentira É brincadeira Eu mato nem minha fome, mano É brincadeira É brincadeira Meu cabelo de quem? De um two nine? Aí não tem condição, não Olá, two nine O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte Falaram que eu tava invadindo o lote Eu fui dormir lá E eu nem dormi Eu ia pôr minha cama lá hoje Pode vir lá É, parece o Matoê Depois de 300 baseado, mano Cara, que filada puta É mentiroso Tá Two nine Two nine Sim Está aí, né? Está aí Eu conheço, senhor É... É... O Bill Gates, não é? O Bill Gates Verdade, meu Deus Não, meu nome é Isaías Isaías Enéries Eu conheço Isaías Enéries Negócio seguinte Não sou inocente Mas também O negócio é o seguinte O pés da água 120 Vai tomar no cu, mano Que pilar da puta, mano Olha aí Depois vai ficar a discussão da justiça Outro bombadão fedorento? Não, não foi outro bombadão fedorento Eu fui metir a mão no meu isqueiro Assim, me acender meus carros O cara saiu correndo O cara saiu correndo Eu saiu correndo também O cara saiu correndo Eu vi o cara correndo Eu pensei que era, né? Arrastão Saiu correndo também Nos carros lá Aí ele pegou e passou, né? Cantou em inglês Cantou em inglês, ó E dançarino também E faz o beat, ó Beatbox Eu tava chegando perto do posto Eu querendo falar pro desgramado Irmão, eu não vou te roubar Irmão, espera aí Vai pro inferno Eu vim pior de novo, cara Mas a vez não teve choque Não teve pedrada Não teve choque Não teve pedrada Aí pra você ver Vai ter dancinho Dançou de boa Malandro que é malandro Deixou a chave daquele preço Numa moto E aí tu viu? Aí eu vi Aí bateu aquela intuição Não tenho a ligue É, moleque, mas É bem fácil amanhã eu ser preso Mas eu vou andar nessa porra agora E levei, chava Tava com o vintão no bolso aí Vintão Aí vendi um celular que eu tinha E tal Pegou a moto e foi pra onde? Eu fui pro forró da beira Botei dez de álcool na moto Que é a moto minha, tu tá ligado? Ela tem que beber álcool também Negócio de gasolina Que serve? Nós é alcoólatra Nós é alcoólatra Será? Dormi dois Dormi doze Chegou lá Dançou bacana Olhou, viu a gatinha? Eu vi aí chamei Tá Ela era muito bonita não Que ela era a mesma noite Não tem mais Assim mesmo eu enquadrei Eu digo Não tem tu, é tu mesmo Qual foi o papo? Qual foi o papo? Chegou como com ela? Eu cheguei numa boa e tal Aí eu botei um Copi logo um balde, né? Que tá ligado Botei um balde de cerveja aqui Tô tomando Ela doida pra tomar uma cerveja? Bora, eu acho que ela tava Daquele jeito, meu irmão Nossa, se cura, doida também Aí eu dei com a moela Aí eu fui olhando assim Quando acendeu a mesma luz Eu digo Vixe, meu irmão É zanonha Mas eu vou levar essa P*** mesmo, entende? É zaruia É zaruia Vamo dançar, meu irmão Vamo começar a tirar uma lombra Lá no forró Ah, fila da p*** Com dinheiro É, a oncinha, tá ligado Coloquei Eu digo Aí, meu irmão O seguinte é esse, tem? Foi tipo assim Amor, primeira vista Se tu não acredita Eu vou te contar a história agora E tá Vamo pra ali Vamo pra ali Malandra, malandra Mané, mané Pode escrever aqui Olha aqui o dois aqui Tem o dois aqui, ó O dois Oito minutos, dois Tem quantos milhões de views Esse aqui? Caralho, velho Quase 12 milhões de views, mano Do sorriso à tristeza Em poucos segundos Foi só a polícia chegar E pegar Neilton da Silva Dias, de 23 anos Vulgo sorriso Sorriso Tomando maconha Na porta da casa dele De acordo com a denúncia Ele comprava produtos Furtados e roubados Como este aparelho de TV A sanduicheira elétrica Ferro de passar roupa E um par Ladrão de eletrodoméstico Ele é bandido Calma aí Calma aí, 800 reais É caro, porra Calma aí, calma aí Vamos entender de novo aqui Pera aí, pera aí 800 reais É caro, luco Pera aí, pera aí Ele comprava produtos Não, 800 reais É caro, viado Pera aí, mano Como este aparelho de TV Aparelho de TV Um aparelho de TV Desse, né 2018 Esse aqui deve ter sido Em 2016, mano 2016, mano Essa TV Valia uns 700 conto Tá, beleza Sanduicheira É 100 e pouco Tá, bateu os 800 Esse ferro é 50 real Essa bota aqui Usada não vale 50 conto Não, mano Aquela TV ali Aquela TV de 32, gente TV de 32 Aquela TV ali Não vale 1 mil real, não Vocês é doido, hein Mano, mas Pera aí, pera aí Se comprou coisa Coisa roubada 800 reais Tá muito caro, louco Vocês é doente, é Tá doido, é Tá doido 800 reais é caro Pra quem tá Comando coisa roubada Ó, vocês é doente Vocês é doente, mano Beleza Vamos colocar aqui tudo Aqui dá 1.200 Com o outro 800 reais Tá caro ainda Para ele Tudo isso custou Apenas 800 reais Uma pechincha Que virou mais Uma ficha de cadeia Sorriso já tinha Passagem por receptação E agora ganhou mais uma Mano, essa TV é de 32 Polegadas, desgraça Isso aqui não vale 1 mil real Nunca, rapaz TV usada Isso aqui não é na loja não, gente Vocês é doente, é Ai, ai, ai Oxe Tá doido TV véia ainda Dois caras Pegaram dois caras Enfimando seus cus Que vale 2 mil reais, rapaz Seus doente O sorriso foi ver o sol Nascer xadrez Na 24ª DP E os produtos roubados Foram entregues ao proprietário O Renato Alves Assunção Tem 18 anos de idade Ele se encontra preso Aqui na 3ª delegacia De polícia Puxa, é o filho do Chuk Polícia civil na cidade De Timor Ele tá rindo Ele tá suavão Rindo É parte da tentativa Tentativa de roubo Tentou roubar o que, então? São um cara aí Aí o cara reagiu O cara reagiu? Se arrombou todo Nessa reação Você se deu mal Ou foi a vítima? Foi eu Na reação Ele foi a vítima, mano Pera aí que eu vou Fazer um negócio Que é rapidão Pera aí Pera aí Ora não. Você já está já prestes a ir pra o presídio de Jorge Vieira? E eu tô querendo ir logo. Tá querendo ir logo? É, que aqui é ruim demais. Mas aí você... Ó, aqui é ruim demais, ó. Quer escolher aí, do lugar bom. Que espera por você no Jorge Vieira? Não, pá, não sei não. Só vou saber quando eu chegar lá. Mas alguém que já passou por lá, já relatou pra você como que é? Já sim, eu tenho um bocado de parceiro lá, tô despreocupado. Só pra me ver os caras. O dinheiro que você consegue nos assaltos. Vê meus amigos das antigas. Só ostentar. Ostentar? Mulheres. Mulheres, drogas e... Ostentar, mulheres, drogas e... Ostentação. É o Jaya? Parece o Jaya mesmo. Mas saindo da penitenciária, pagando a sua pena, Alva... Mulheres. Não assistindo o crime ainda? Não, mano. Tem recado pra mandar pros colegas que estão à espera de você no Jorge Vieira? São salve mesmo aí pra vocês. Ó, é famoso, mano. Simpático Lourinho, Luiz Eduardo, é de São Luiz do Maranhão. Segundo informações, o Luiz Eduardo tentou assaltar uma criança na ponte do Beckman. Luiz Eduardo, tem... Procede, né, cara? O cara falou que ele tentou assaltar, mano. O bicho virou logo a cara, logo. Eu achei que ia matar o cara. Simpático. Não. Tu aparece até ator. Criança, parceiro. Criança já é demais, né? Criança, se o cara for assaltado, tem que assaltar... Ô, criança, assaltar criança ainda mais cortar cabelo. Pra quê que eu... Eu ando o quê? Com tesouro armado com tesouro? Pra cortar cabelo. Poxa, como é que a pessoa rouba e corta cabelo, mano? Parece aquele pessoal, quem lembra das planteras, o filme? Tinha um cara lá, um cara doidão lá, que ele arrancava os cabelos das mulheres, mano. É o mesmo cara, é? Deve ter assistido umas 30 vezes aquele filme, por isso tá arrancando cabelo dos outros. Nunca fiz isso, não. Já fui preso quantas vezes? Ah, eu tenho uma, duas passageiras aí, detido, aí me soltavam. E São Luiz? Ah, é de Maranhão, né, tropa? Tudo Maranhão, hein? Ah, não tem condição, não, mano. É mesmo, foi um cara de Maranhão aí, né? Já me roubaram, já me roubaram, já me roubaram. Aqui em Itapé-Purumirim, ele vem em busca de um objetivo, um objetivo. Encontrar uma mulher de Deus e me sair desse caminho e ir pra igreja. Tô vendo se continuará, se você vai morrer solteiro. Mas aqui o teu objetivo deu errado, deu cadeia, Dom Líder. É, você arrombou tudo. Hoje, mas será que meus familiares correndo atrás, aí será que eu tenho condição de sair assim? Porque eu roubei, foi minha família, não foi? Então aproveita e manda um alô pra galera que tá assistindo aí com a bronca. Ailton Nunes. Olha, tu ficou com vergonha agora. Não, é pra minha família, pra ver se eles me olham aqui, ó, e me resgatam. Porque mentira foi muito sobre o meu nome aí, pô, já tentaram até me matar, não tem coisas que mentiram contra minhas pessoas. Minhas pessoas, minhas. É. Mentiro contra minhas pessoas. Minhas pessoas. E negaram querendo me matar com mentira, parceiro. Ah, é, velho. Isso é de inveja que tu morre. É, inveja. Eu não vou me matar, não, com essa tua inveja. É que vão sentir dó de mim e querer vir me resgatar. Será que vão sentir dó de mim e vão querer vir me resgatar aqui? É, sim. Olhe para a 1010 do jeito que ele olha para o repórter. Ave Maria. Aí teve uma paixão aqui, viu, velho? De nome Breno Augusto. Como é que é o nome do indivíduo aí, rapaz? De nome Breno Augusto. Breno Augusto. Está sendo acusado da prática de assaltos aqui. Não pode ver uma casa. Não roubo, não. E o que é que tu faz? Caralho, parece um mito mesmo, mano. É o pai do mito, mano. Sou um cidadão. Sou um cidadão. Que bem. Eu sou. Trabalhador? Trabalhador. Trabalho em quê? Sou agitante de pedreiro. De pedreiro. E essa estrela aí na cabeça aí? Mostra essa estrela aí, ó. Eu sou estilo mesmo. É teu estilo esse aí? Só meu estilo. Tu é regueiro? Sou regueiro, não. Só meu estilo mesmo. Meu estilo, aí tem estilo, pô. Aí não é inimigo da moda, não. Aí tem estilo. Falar assim também é só estilo também. É meu jeito de falar. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não vai mudar. Não vai mudar, não. Você gosta de ser assim, então? Eu sou assim. Eu não vou mudar, não. Tem quantos anos hoje? Eu fiz 18 anos agora. 18 anos? Se arrombou. Fui preso. Estava rezando, então, na hora. Não, eu só cheguei lá. Não esqueça, cidadão. Eu cheguei lá com a minha mulher. Se arrombou. Cheguei lá enquadrando os caras lá. Não tenho nada a ver com nada, não. O estiloso. Mostra o estiloso aí. Eu sou assim. Ah, lenda, mano. Não vou mudar, não. Quero ver seu estilo também e andando. Aí. Vê se tem estilo. Olha, rapaz. Ave Maria. Pra ser um homem. Olha lá, mano. Modelo. Assim, sempre vai ser assim. Não vou mudar, não. Não vou mudar, não. Não vou mudar, não. Homem estilista. Meu jeito sempre foi assim, sempre vai ser assim. As imagens gravadas do prédio do quartel mostram a ação da polícia para deter o homem, que não queria se entregar. Isaac Mendonça Lins foi levado... Ove, mano. Ih, meu mano. Caralho, eu me segui mesmo. Olha, bicho, na testa, bicho. Uma âncora. Mas que desgraça é essa, velho? Que ignorou o pedido da polícia e se recusou a parar. Eu não dei atenção porque eu não sou... E o bicho tem logo uma laranja, menino. Não oita, cara. Atenção, muita gente avisa que a porta está aberta e eu não estou nem aí. Eu não fugi. Eu saí normalmente. Aí ele achou de perseguir. Aí ele quer... Aí ele achou de perseguir. Aí ele quer... Cara, eu gostei. Gostei, gostei. Do jeito dele falar, gostei. Eu tô... Então ele vai ver. Eu tô... Eu tô... Que tem um piloto. No verde, eu vou sair. Caralho. Olha isso, mano. Você vai ver que tem um piloto. Um piloto. O processo é excelente. O precedente tá dado. Eu quero negócio de reportagem não, tá ligado? Pra que isso daí, mano? Tá nessa? Você tá vacilando, né? Como é teu nome? Ó meu irmão azul, ele é do mesmo tamanho, menino. Meu nome, sei não. Sei não com a tua idade. Minha idade é 18 anos. Como é teu nome, cara? O precedente tá dado. Meu nome. Meu nome é bom. James Bond. Vocês são de onde vocês? Eu sou de Hong Kong. Não, mano. Ele meteu essa, mano. Mano, ele meteu essa. Ele meteu essa, mano. De Hong Kong? Lá de Jack Chan? Não é doido, né, mano? Tu tá pensando que eu sou quem, irmão? Jack Chan, é, mano? Um pouquinho demo pra você. Onde é que bairro? Que bairro? Vé, eles querem saber onde eu moro? O bairro tal, tal é minha mulher. Quer morar mais eu? Tem um histórico pra traçar aí um perfil teu. Quer morar mais eu? As pessoas na beira, hein? Quer morar mais eu? Quer morar mais eu? Tu roubeu esse ônibus aonde? Eu roubei lá no terminal, no setor. Eu chamo o couro. Como é que é? Só chegou lá, entrou? Entrou dentro do ônibus? Abri o ônibus, entrei, liguei e saí fora. E já era, hein? Eu vou pra Três da Morte pegar droga e ia embora o ônibus pro Goiás. É, ele foi pra Goiás. Ele é louco, ele ia pra Goiás com ônibus. Ele ia pra Goiás, velho. Pro Goiás, mas tu não mora no PSU? É, mas eu ganhei a Três mil pra ver se eu não dizer isso aí, ó. Ah, já foi encomendado? Os caras já iam desmanchar ele, ó. Já foi encomendado. Já tá encomendado já? O que é? Hã? O que é que é a esqueminha lá? É lá, lá no Brasil. Mas é um filho de uma égua meio desgraçada, hein, velho? Ai, te fuder, rapaz. Bicho miserável, meu mano. É, mas eu é o que é 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 a política, é uma terra.